A CIDADE NO BRASIL 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 Ira não pode dizer nada para ele e apenas olha e sai correndo da sala. Depois disso, começaram os preparativos para a noite. Ira troca de roupa. Quando Orun a vê olhando no espelho, ele usa o colar que comprou antes em volta do pescoço novamente. Antes disso, Orun e Ira conversaram no jardim de chá sobre qual sobremesa você gostaria. Quando Orun se aproxima de Ira, Ira entra em pânico novamente e não sabe o que dizer. Por isso ele se lembra da pergunta que Orun fez ali e diz que é uma sobremesa casandibi. Ao ouvir isso, Orun olha surpreso para Ira e repete o que Ira disse. Então, enquanto Orun e Ira conversam sobre poesia no salão, Nussá chega. Quando Nussá ouve essas conversas, ela pergunta Orun se há um poema em seu coração. Irmão, por favor, diga-me. Orun, por outro lado, olha primeiro para Nussá e depois olha para Ira com olhos cheios de amor e diz que sim, apenas 97%. Quando Ira ouve isso, ela vira a cabeça para Orun. Não sei mais o que Ira fará, mas enquanto ela continua fugindo de Orun, Orun irá em sua direção. Ira também vai parar de fugir de Orun e mostrar seu amor por nós. A situação de Kena e Merim não é diferente de Orun e Ira. Eles também nunca podem ser felizes. Depois de aprender todos os fatos sobre Kena e Merim, ele tentaria tratá-la melhor e diria que agora estava apaixonado por ela. Ele até a fez um chaveiro para ela novamente. Mas, infelizmente, Griata arruinou tudo. Quando Merim foi esfaqueada, ela não conseguia sentir o braço direito e a perna direita. O médico diz a Kena que é possível se recuperar completamente, mas se a lesão for alta, ele pode não conseguir andar novamente. Quando Kena ouve isso, ele se transforma em um brainstorm. Merim também ouviu a conversa entre Kena e Merim. Ele acha que não pode mais andar. Mas Merim vai andar mesmo que seja tarde. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes.